Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meio Lua, eu sou o Caio Inobis, estou de volta aqui com ele galera E aí galera, hoje Alanios da Friaca aqui com vocês Exatamente, rapaz, eu estou aqui com meu querido Alanios da Friaca Porque nós vamos para a parte 4 de Mortal Kombat Shaolin Monks Sim, vocês pediram, cobraram a gente lá nos comentários dos vídeos que a gente tem postado aí Cadê a continuação de Shaolin Monks? E aqui estamos galera, com Scorpion Sub-Zero mais uma vez E novamente Alanios está sem a câmera dele hoje, porque ele está com o olho zoado galera, entendeu? Ele está com o olho estilo Kano ali, entendeu? Então por isso que ele não está aparecendo e nós vamos fazer a continuação aqui com Alanios Com sua mãozinha meio esquisita ali, entendeu? Você Sub-Zero com essa mãozinha aí, mano, sei não, hein? Retoma, socamos, velho! Nossa senhora, faz tanto tempo que a gente não joga que eu até esqueci Nossa, Alanios está fazendo umas coisas ali que eu não estou nem vendo Hein? Socão, filho? Toma! Socão de fogo, socão de fogo Nossa senhora, nossa senhora Nossa! JRPG! Ai, vai explodir! Meu Deus, explodiu Achei que ele explodiu em nós ali, mano Isso aí, batemos nos caras e chamamos a vida batendo nos caras É Caralho, mano, a árvore te batendo ali, Alanios, você viu? É, eu vi Ah, Alanios, é aqui, ó, aqui, ó, em cima aqui, ó, cheguei aqui, ó Aqui, ó Oh, caralho É aqui mesmo, lá, ó, nossa senhora, que burrice, mano, tá vendo? Aquela herdeza eu não faço com a pessoa, tá vendo? Eita, porra E aí fica um tempão sem jogar, dá nisso, ó A gente fica fazendo as garfas aqui no vídeo, na hora É, tá bom, a gente matou uns carinha aqui Ganhamos um XP em poder comprar magia e tudo, olha lá, ó Você viu como aquecimento Sim Não me diga Ele tá falando que quando uma pessoa morre ali, a alma dele é consumida e aprisionada nesse mundo e tal Isso é pra incentivar o Raiden? Shang Tsung não tinha o poder de te derrotar em Earthrealm Mas aqui, aqui ele espera reverter a sua vitória em Mortal Kombat e levar o Earthrealm depois da sua derrotada Então Shang Tsung se torna mais forte quando a gente entra em combate E ainda mais poderosa cada vez que a gente ganha Como nós lutarmos isso? Ih, ele fica mais forte quanto mais a gente luta, quanto mais a gente mata a galera Será que é só o Raiden de verdade? Então, eu não sei se é o Raiden de verdade ou se é o Shang Tsung Eu acho que é o Shang Tsung, né? Sei lá Porque um falou o quê? Falou, ó, vai lá e mata O outro tá falando, não, não mata É, é estranho, mano Oh, o cara tá me dando um zolézinho louco aqui Ah, meu filho, o papel desses bichos é esse mesmo Dá o zolé Esse jogo de câmera nesse jogo tem hora que eu vou lá que você... Ai Beleza Acho que tem que descer aqui mesmo, Alan Acho que eu atravessei o cara sem querer Atravessou mesmo Aqui, ó Aqui, ó Tem que subir nessa paradinha doida aqui Como é que sobe? Só agarrar, só subir Eita porra Ah, meu irmão, que maldade, velho Só em mim, cara Que beleza, hein Obrigado, jogo Ah, rapaz Eu vou derrubar o Kai Porque se o Alanius cair, ele não sobe mais Filha da mãe, velho Ah, meu irmão Ó o bicho querendo roubar minha alma aqui, velho Nossa senhora, irmão Pelo amor de Deus Tô apoiando é muito aqui nesse trem Eu também, velho Eu não lembro de ter colocado esse jogo no difícil, não, velho Sai Vai roubar a alma da sua mãe Não, vai tacar Ai na mãe também Vem, toma Cai, velho Sai, filha da mãe Ai, ai, ai Meu Deus do céu, mano Tá difícil Esse bicho não morre não, mano Vamo lá Nossa senhora, rouba mal Meu Deus, nós estamos apoiando esse espírito Ah, que beleza Ele caiu? Ah, beleza Então Ele caiu Mas eu acho que ele não morreu Porque o portal não tá ativando, tá vendo? A gente vai ter que cair aqui, velho Em vez de voltar de novo O cara aqui mexendo a paciência Vem aí, olha lá Eita, porra Caraca O foda é que esses bichos Não dá pra gente fazer fatality, mano Senão a gente tinha feito fatality nessas bostas Olha lá O bicho caiu, velho Olha lá Só que o outro caiu, olha lá Ah, beleza Boa, agora foi Ah, deu certo Desbugamos o jogo Sou Toms Isso aqui é difícil, hein, mano Esse cenário aqui Eita, tem um treco ali, ó Nossa, ótimos de mira no jogo, né Boa, Lanys Deu certo? Deu Apareceu esse itemzinho no meio aqui Nossa, mano Esse castelinho aqui é foda Ah, a gente tá chegando no bará Que eu acho, Lanys Ah, aquela parte que o cara cai Ele fala Tudo bem? É, o bará que enfia a faquinha Bem no meio da cara do bicho ali Ele fala, tipo Então, você tá bem? Tá tranquilo? Tudo bem? Tá suave Tá suave Fala que você, viu, irmão Olha aí, ó Eita, eita Eita, mas começa assim? Meu Deus do céu, irmão Errei Ah, mano Eu não vou usar, não Eu ia usar o Brutality Mas, pô Tem poucos aqui Espera aparecer mais Boa Ué, deu uma travadinha Ai, pra mim que tem louco Ai, ai, ai Hein? Hehehe Levanta Filha da mãe Eu acho, Lanys Que não vai parar de vir, não Até um joinha aqui, ó Eita, porra Ah, errei Vai de novo Você tirou a minha cesta ali, mano Ai Ah Que fácil Tem que cair no meio Ó, tem umas portas aqui Pra gente poder entrar, ó Vamos lá Ó, as baratinhas Olha que da hora Gancho, gancho Agora nós vamos Não Parabéns, Caio Parabéns Só da slide Sobe aí, meu filho Boa Aê Pegar aqui Mano, será que a gente tinha que fazer alguma coisa de jogar? Como que é a batalha aqui, mano? Peraí Cá Joga esses caras no espeto aí de novo Boa Eu não sei se tem que fazer alguma coisa, tipo assim, jogar uma quantidade certa no espeto Ah, por que que? Ah, agora abriu Pô Vamos lá do outro lado pra ver Aí, pô Aqui eu não lembro o que tem que fazer nessa parte Vamos ver Ah, tinha uns caras presos ali, mano É, então Sendo torturado, mano Que dó Ai, ai Ow, ow, ow Meu Deus do céu Nossa senhora Ah, tá vendo aqui os caras, ó By a torture device Acho que tem que bater nos mortos aqui, ó E fazer eles soltarem, quer ver? Ah, Lannis A gente tem que pegar uma arma cortante E dar neles ali Ah, ali em cima da espada É Tem um bagulho brilhante ali de cortar Ó, tem coisa pra cá, vamos ver Pode ser que a gente arruma alguma coisa por aqui também Vamos ver se a gente encontra algo, né Parece sendo torturado e a gente dando soco É? A gente, a gente Nós somos gente fina, mano Porra E beleza Começou, hein Aí lá vem as caveirinhas Bora, meu filho, bora, bora Porque não dá pra ficar enfrentando aqui, não Vambora Meu Deus do céu Um mapa que contém todas as áreas que você tem visitado Ah, tem um mapa Olha Joga os bichos lá em cima Essas pragas não tão subindo Aí, boa Tem que mandar 10 lá em cima mesmo Tem mais não? Tem mais não? Tem mais não? Acabou? Sério? Sacanagem, mano Ó, tem umas espetas ali de novo Pra poder tacar os caras Só que eu não acho que seja ali por enquanto, não Ô, cacete de agulha Ai, meu filho Ô, abriu uma área ali Caralho 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 Olha Mano, o Scope, ele tirou a máscara no Brutalite dele, velho Da hora Como que é o meu? Deixa eu olhar aqui É cima, baixo, trás, cima e bolinha Cima, baixo, trás, cima e bolinha Aí Só mais estaquinha aqui Nossa senhora, filho Que anda, mãe? O combate crag Unlocado por reversa Ué, o que aconteceu? Ah Aí, ó, viu? Tá vendo? Essa praga, ó Era isso que a gente tinha que fazer, ó Essa praguinha do inferno Aí, ó Chega aí, Alô Deixa essa galera aí Vambora Beleza Aí, ó, aqui a gente tem a passagem aqui pra poder entrar agora, tá vendo? Nice Ah, esses segredos desse jogo, mano Nossa senhora, não lembro de mais nada, véi Beleza Então, eu tentei, eu tentei mó cara jogar o cara no espeto ali Aí agora eu falei, deu mó sem querer Aí, ó A parte que a gente tinha pra poder Vai cair no meio Ai, ai, ai Ah, Alô, você quis ir também? Saber como é que é, né? Aí eu acho Eu não sei se a gente vai tacando a galera aqui Aí o treco vai parando Um treco assim, manja Ah, tem um cara vivo lá embaixo, mano Ah, então Eu desci, véi Pera aí Joga ele pra cima Vem cá, amigão Ai, 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 ai Aí, ó Eu acho que é isso meio que eu tinha que fazer, viu, Alannis Que subir aqui de novo Porque agora a gente consegue passar pelo outro lado ali Com os negócios rodando Em cima Aqui, ó A gente cai aqui, ó Ah, beleza Alannis, você caiu, mano Você passa Ah, que raiva Ah, beleza Boa Aqui, ó Aí tem isso aqui pra gente pegar Beleza, vamos subir por aqui Deixa eu ver o que tem aqui Ah, ó Ah É assim que libera a espadinha lá Pra gente cortar agora lá e abrir a porta Tá vendo Tá vendo Perfeito Tá explicado Agora nós podemos cair Sem morrer Sem machucar Ô Nossa senhora, meu irmão Esses caras Vocês tão pedindo, né, irmão Vocês tão pedindo, né, irmão Galera, nós temos que confessar uma coisa pra vocês nesse vídeo aqui, viu Jogar de Liu Kang com Glam é muito mais divertido Nossa, os dois são muito mais divertidos nesse jogo, velho Esse cara bate pra cacete, mano É Não é à toa que eles são os protagonistas da parada também, né Isso é verdade, mano Mas é da hora jogar com o Sub-Zero também Meu Deus, mano Ó, nós estamos com o Danger, Alandis Boa Vambora Opa JRPG Agora é a correria, Alandis Correria Ai, meu Deus do céu Pulei pro lado errado Nossa senhora, irmão Nossa, tomei uma pedrada bem na hora, velho Isso, parabéns, caveirinha do cacete Au Meu Deus do céu Aí, pronto, foi Graças a Deus Nossa, o HP nosso foi pra vala Só nesse pedacinho Foi movido pela força do cagaço ali agora Foi? Jesus Cristo, a gente se fodeu muito nesse pedaço aqui agora Que isso, irmão Acho que agora a gente chega no baraquinho Vambora, vambora, vambora Deixa esses infelizes aí Aí, ó Agora a gente faz o que, ó Tum Tum, ó lá Nossa senhora Caralho Vambora Aí, ó Agora eu acho que é o baratinho Ô, Xangão Olha você aí, Alandis Oi, ó Alandis, você precisa cortar a unha, ó lá É, então Eu ia comentar isso agora Na época de Recesso ali Tá louco, filho Sem grana pra pegar Não, eu arrumo o cortador de unha pra você Olha, Alandis ficou jovem Que nem no MK2, ó lá E cortou as unhas também, tá vendo? Cortou as unhas É assim que corta a unha É Então quer dizer que no vocabulário do Alandis No estilo de vida dele Quando ele envelhece, não corta a unha mais Então, na verdade, assim Eu tava muito tempo ali sem dinheiro Entendeu? Por causa dos vidros que a gente quebrou ali Ah, é, né Sem salário Deu pra pagar manicure Então eu tive que roubar as almas Pra cortar a unha Entendo, entendo, mano Olha lá, até os monges do Alandis Não cortam a unha lá, ó Os sacerdotes deles Aí que é problema deles, ó Tem nada que ver com isso Ó Alandis sai e deixa uns trecos no chão ali ainda Entendo esse bagulho no chão ali É Alandis saiu cagando o negócio ali Vem cá, vem cá Ai, meu Deus Tô falando igual louco Nossa senhora, irmão Mano, os golpes especiais do Scorpion pra esse jogo não são bons, mano Ah, deve ser destruído Tem que quebrar alguma coisa aqui Boa Hein? Nós quebramos as almas do Alandis só no soco, filho Acabou? Agora a gente vai voltar, né? É assim que a gente resolve os problemas das alminhas do Alandis, ó Como liberar almas? Batendo nelas Batendo nelas, exatamente Ó, até onde eu me lembro tem mais uma porta Tem outras portas pra gente poder ir Espera, espera Aqui agora Ai, ai Vambora Eu queria pegar a faquinha Chega aí Vambora, vambora, vambora É que ele me contou a minha vida Ele precisa de me dar dele Pronto Aí, vambora Agora a gente tem que vir pra cá, ó Porque tem mais portinhas aqui no meio Pelo que eu me lembro Pra gente poder avançar A gente tem que fazer um monte de missões aqui, sabe? Entendi Vamos avançar, vamos avançar Vamos avançar Tá vendo, Alandis? Aperta, aperta, aperta Ó, tá vendo que essa porta é a verdinha? Tá vendo, tá vendo? Ah, nice Aí tem que ir mandando o laser ali É Levanta aí, filho Nossa senhora Beleza Boa Pega a espada aqui Ai, ai Aqui, ó Agora a gente tem, ó Tem a vermelha ali, né? Tem A vermelhinha agora Filha da mãe Filha da mãe Errei Ó, tem a bremelhinha aqui, tá vendo? Vamos ver se a gente consegue fazer essa portinha aqui rápido Essa vermelha Deixa a etapa final pra um outro vídeo Eu acho que a gente tem que tacar bicho ali nesses trecos Tá vendo esses trecos aqui, ó? Cheguei Aqui, ó Olha lá Acho que tem que tacar bicho ali, ó Nesse lado não, Caio É o outro Aqui, ó Nossa senhora, mano Os agarrão desse jogo tem hora que eu vou falar com você, viu? Mano, deixa eu te agarrar, velho Ah, então Não deu nenhum barulhinho, não De Mais um É O que foi ali? Ó, tem mais um aqui, tá vendo? Mas eu não sei se tem que realmente tacar bicho ali, não Não deu barulhinho de nada Aí a gente taca só por diversão Errei Chega aí Ó Ah Era pra desbloquear a parada, tá vendo? No modo versus Ó, vamos aqui primeiro, Alain Tem uma porta ali no meio, você viu? Mas vamos nessa aqui no canto primeiro Só pra gente ver o que que tem Esse vídeo aqui eu vou fazer alguns cortes Negócio que a gente demora um pouco mais E aí vai diminuir um pouco também Ai, ai, ai Tem esse corpo também Brutalic Ah, meu Deus do céu Ahn Ixi, Maria Ah, isso me quebrou, Alain Deixa eu olhar o meu Brutalic aqui Deixa ele em mim, não cabe Aí, ó Beleza Ah, agora sobrou você, filhote Você não tem mais seus amigos Seu cretino Vem cá Sua vida não significa nada Toma Enfia no chão aí mesmo No bug Toma aí minha cordinha Minha cordinha que não te segura Eu não sei o que tá acontecendo com a cordinha do Scorpion nesse jogo Não segura os oponentes Tome Ué Ah, meu Deus Então tem que ir lá naquela outra porta Lá no meio mesmo, Alain É O contrapeso dessa porta Tá escondido em algum lugar do castelo Falou ali, entendeu Então a gente tem que ir realmente Naquela porta lá do meio Pra poder Fazer alguma coisa Pra poder liberar Vamos direto aqui, ó Uh Ah lá Tem até lugar pra escalar aqui, ó Mano Toma Toma Agora eu acertei essa bagacinha É porque são só dois, na verdade, com o Scorpion, né Então Aí é bem suça Toma uma baforada aí, ó Gastrite Hum, delícia Muito bom, mano Delícia Ah, ah Uh, lá vem mais um Só na delícia, rapaz Ah, o gelinho eterno Tum Da hora Fatality Mano, encaixar os combos do Scorpion é difícil no povo, velho Só mais um pra gente ganhar XP Ganhar XP e HP Tome, tome, tome Hum, que bucho gostoso Fatality Fatality Vamos lá Agora tem que subir aqui, ó Pum Mano, é muito legal eles imitando o Homem-Aranha, mano Não é? Uma tortinha Spider-Man, Spider-Man Opa Ah, beleza, hein Parabéns, jogo Obrigado, parede invisível É assim mesmo que escondi o bagulho É Parede invisível Vamos lá esconder o bagulho dos outros Na frente deles É Meu Deus do céu, mano Parede invisível Nossa Nó, Alanis, essa parte aqui, velho Vai, Alanis Vai, Alanis Vai, Alanis Vai, Alanis Onde? Onde abriu? Onde abriu? Onde abriu? Onde abriu? É o que eu não entendi Onde? Onde? morreu ali, ó. É, tinha que bater no cara, mano. Ah, tá. Ai! Oh! Deixa eu ir lá, Alanis. Pode cair. Ai. Ah, não, mas tem que vir, né, por causa da câmera. Nossa senhora. Aí, ó, tem que esperar o cara chegar ali, ó. For... the hell... vai! Chega aí, mano. Chega aí que eu só tô te esperando. Vem, vem. Aperta. Caramba, na hora, mano. I'm just waiting for you. Hã? Na hora, hein. Na hora, velho. Ó, esse aqui tem... espera. Aí, vai, vai, vai. Ai! Ai, ai! Ah! Ai! Pula pra trás, ó. Pula pra trás, ó. Pula pra trás, ó. Tipo lindo Mario. Tá merda, mano. Vai lá, Alanis. Tua vez. Ó, tem que esperar o carinha tá lá, hein. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá. Grita, Alanis. Por delinquê! Aí, na hora. Por delinquê, caralho! Hã? Boa. Acho que tem como fazer esse aqui não, né? Tem não. Pare de invisível do cacete. Ah, a volta é mais tranquilo. Nossa Senhora! Ah! Oh! Não! Não! Pulinho longo não dá, não. Só no final. Boa. Passamos. Que agora é de Buenas. Show. Aí, garoto. Boa, boa, boa. Já estamos aqui. É, ué. Just Dance do Gelo do Inferno. Vamo lá. Ué! Ah, os ganchinhos lá em cima, Alanis, ó. Ah! Ai, que delícia. Uh! Uh! Como é bom. Ah, é o maior gostoso isso. Também quero. Sobe aí. Pô, a galera quer deixar o agarras não, mano. Ó! Boa. Hum, delícia. Mais um. Eu não sei se precisa mandar ali, mas é gostoso. Vem cá, mano. Eu tento te agarrar aqui, velho. Boa. Mais um. Ó, Alanis. Eu sei que eu gosto de bater no cara, mas traz a câmera pra cá. JRPG! Meu Deus do céu. Mano. Acho que não vai parar de vir, não, hein. Vamo embora daqui, porque... Tá louco, hein. É... Errei. Tá doido, mano? Os caras só não param de mim, não, hein. Errei. Errei. Feita, Alex! Pode abrir o... Você também. Errei. 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 Feitar. Você também. Errei. Errei. Tchau, tchau. Caralho. Nossa, eu congelei esse... Só no teleporte, fi. Ah, mas mudou. Olha o contrapeso aqui, Alain. Olha, mano. Descobri um negócio. Olha lá. Olha. Ai, ai, tio. Pregou seu amigo ali, mano. Ai. Mano. Boa. Não foi nem na direção do bagulho, velho. Olha. Ué. Fatality input, não sei o quê. Ah. Esse aqui deve ser difícil, hein? Vamos ver. For the Shirai Ryu. Ai. Vai Shirai Ryu na veia, rapaz. Uh. Boa. Well done. Aí, ó. Agora abriu aqui a portinha lá atrás. Ah lá. Agora a portinha vai estar aberta para nós. Orochi Hell Beast. Cuidado com o fogo aqui no meio, Alain. Aí. Boa. Nossa. Hum. Ó. Tá até na tela de load. Os raios roxos ali. É. Agora vem boss, hein? Para nós enfrentar aqui. Ah, caralho. Eita. Só na rolada. Ui. Ui, rapaz. Nossa senhora, ó. Ó o capetão, fi. Balan. Quem é botar, fi? Barre. Aí. Nossa senhora, que tapa. O que é o brutalite, Caio? Oi? Eu botar o talite. Caralho, mano. Pera aí. É. Cima, baixo. É. Cima, baixo, tracima, bolinha. Vai no seu também. Vamos ativar os dois, fi. Vamos. Nossa senhora, como é que o bicho está apanhando, fi? Toma. Ah, tome. Que isso, mano. Os dois ativaram a brutalidade. Ali o bicho teve nem chance, ó. E o primo dele ainda sofreu ali no fim, hein? Não tem mais nada aqui para a gente poder subir ou qualquer coisa do tipo. Manja. Vamos voltar, então. Aí vamos correr direto lá para aquela parte principal para a gente poder ver se libera já o negócio. Vamos ver. Ah, beleza. Oh, beleza. Sai do meio, caralho. Tá doido, irmão. Bom, porque eu acho que era só matar aquele bichão, entendeu? É, acho que o jogo não esperava que a gente fosse fazer o que a gente fez. É. Mano, eu tomei um tiro. 300 e meia distância. Parece sniper, essas pragas desse estilo desses bichos, mano. Aí, era isso mesmo, Alainz, ó. Ó, o segundo raizinho já está lá no esquema. Aí, ó. Olha que da hora. Bora lá salvar, então. Dá uma valsada agora. Peraí, deixa eu rezar aqui. É isso daí. Vamos lá. Dá uma salvadinha aqui de leve. E é isso, galerinha. Vamos aproveitar para poder fechar o vídeo aqui. Já tem bastante tempo. Vai ter alguns cortes aí no meio do caminho, para a gente poder agilizar um pouco mais algumas situações, mas aí vai fechar com um pouco menos de tempo. Espero que vocês tenham curtido aí mais uma parte de Shaolin Monks. O feedback de vocês é muito importante para a gente poder continuar trazendo esses videozinhos aqui, principalmente essas séries do Shaolin Monks que a gente está fazendo. Então, comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Se vocês estão curtindo essa série aí. Os outros jogos a gente tem trazido também. A gente vai ficando por aqui. Um beijo. Gostou? Se você for mais uma olhada para a esquerda e a direita de cada um de vocês. Até mais. Vamos lá. Tchau.